Bom, rapaziada, vou trazer aqui pra vocês uma gameplay de Baldur's Gate 3, bom, esse jogo lançou recentemente, mas sendo um dos seus vídeos atraseiros, com certeza, mas eu quero dar uma jogadinha pra ver como é que é. Eu vou ir no balanceado, eu não tô com muito tempo, então eu vou ter que criar um personagem na velocidade da luz, porque... Ah, eu vou ser elfo. Eu vou ser mago, eu vou ser mago, eu vou ser mago, eu vou ser mago, eu gosto de mago, eu gosto de mago. Vou deixar padrão, deixar tudo padrão, não vou mudar muita coisa, não. Naraken, sou Naraken. É isso. Preciso de um guardião. Vou ser um Drow. Chifling, humano. Ah, não. Elfo, meio elfo. Halfling, gnomo, meio orc. Eu vou pegar um Drow. Drow, draw, draw. Ou Drifling. Vamos pegar um Drow. Nem me pressionizei muita coisa, eu tô sem tempo, eu quero... Eu quero dar uma jogadinha. Quê? Eita, tá contando uma lula. Não, não, não. Não, não. É a nave dos Avengers 2? Oxe. Oxe. . 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 Nossa, o FPS tem na arme, peraí. É, ficou feio, mas é o que eu tenho para oferecer, infelizmente. Meu PC não está dos mais fortes. Eita, não gostei, eu quero voltar. Liberte-nos? Por que eu deveria? Hein? Persepção. Por que? Antes de voltar! Eles voltar... Um novo? Um novo de essa espécie? Você percebe que você está falando com um intelectual de Ara. Um minhão das Flores de Mind Flores que te atuqueceu. Perde-nos de este corpo! De este caso, nos liberta! Por favor! Investigação... Uf! 17... Mais 3, 20, toma! Eu vou destruir o cérebro. Esse bicho é do mal, não é um cara vivo, não. É aquele bichinho que está a gente mim. Acho que não tem mais nada aqui. Estou no bicho ainda. Olha a mulher lá. Ah pronto, vai querer me matar agora. Ah, estamos bem no jogo. A minha cabeça cai e a sua pele se engana. As vizions passam. Um dragão. Um esmeralho. Um esmeralho. Um esmeralho. Um esmeralho. Um diabete. Um diabete. Já. Quase não perchei. Falei que era um diabete. Diabetes é uma doença. Deve ver o bichinho ali. Estou jogando com quem? Com eu. Vou meter uma bola de fogo nesse aqui. Toma! 1 de dano, fala sério, falta recurso, 1 a 4, 4 a 7, toma, esse aqui é de pertinho, tá, deixa abaixo, ai, errou, mesmo, esse aí tá longe, ai, errou também, já que você tá aqui, né, eu vou te dar, 0 a 7, é complicado, né, 3 de 4 mais 3, cacete, posso sacar o bicho na hora, fala sério, um, cacete, ele é muito forte, serva morta, ai que horror, ai que horror eu pegando o que tem nela, Sphincter, não, eu não quero sair com o Sphincter, como é que começou uma batalha do nada, gente, que isso, 3 de dano, velho, Opa, foi mal, espera, volta com meu mano, encerra o turno dele, Você quis vir pro Faixa, meu parceiro, Ela tem cura, interessante, eu vou dar uma falada nesse bichinho, toma, tem alguém aqui, ó, Você, me sair daqui, deixa eu sair daqui, Deve ser isso aqui, Deve ser isso aqui, Ah, ele passa automaticamente, Pode Ok, ok, então abre, então abre, então abre, Abre o casulo vai, nossa dois velho, mas tá, tirasse um vai ficar triste O sol processa sua exigência e você faz, um shiver que corre ao seu mente, você se sente assustado Ae, eu consegui salvar ela, ih, moça, ah tá, bom, mas então é esse o vídeo de hoje, pois eu tenho pouco tempo, espero muito que vocês tenham gostado, se gostou deixa o seu like, inscreva-se caso não seja inscrito, e valeu! Fui!